Música Bem amigos do TV Cidade do Boletim Policial, nós estamos aqui na emergência do hospital com Altair Ele, esposo da vítima agora há pouco de acidente de boto Altair, como é o nome da sua esposa? Ela é da Salione Como foi que aconteceu esse acidente? Rapaz, a gente estava entrando ali ao lado de Edilson Lanchi, por trás do NSS O que acontece é que ali está com bolo de areia No que ela entrou, ela derrapou na areia e caiu Até uma falta assim, porque não era para ter areia no meio da estrada Se você for lá, você vai ver lá, está tomando quase a metade da rua o bolo de areia Eu vou lá verificar isso? Pode ir lá verificar e já disseram que lá, quando ela caiu, disseram que já teve outras pessoas que caíram lá Houve um pouquinho de demora para atender? Como é? Não, ele demorou um pouco a chegar aí, mas chegou agora e está sendo atendida Sendo atendida, algum tipo de gravidade você percebeu ou não? Não, não, ela só está com muita dor no joelho, porque ela caiu em cima do joelho Exatamente, até a moto caiu em cima do joelho dela Então tá bom, então você está reclamando, na verdade, da condição que vocês encontraram ao derrapar na areia A via, né? A via obstruída Com certeza, com um bolo de areia, você pode passar lá e perceber E ali vai ser, numa providência, vai cair outras pessoas Ao lado de Edilson Lancha, ali do INSS Na esquina do INSS, bem por trás Então, Otair, a gente deseja uma recuperação aí para a sua esposa E a gente agradece por você ter entrado em contato com essa equipe e acreditando no nosso trabalho Tá certo, obrigado a vocês, né? Que é para a autoridade tomar satisfação, né? Do caso Obrigado